Mais um capítulo desastroso nessa novelinha da importação. Senhor, senhora, Haddad veio de novo com mais uma pérola pra cima da gente? Será? Por que das aspas, Bruno? Não sei, você vai entender no decorrer do vídeo, beleza? Então vamos assistir esse capítulo juntos, né? Pega a sua pipoquinha aí, que a parada é longa, a parada vai ser gostosinha. E não esqueça de deixar aquela sua moral, aquela contribuição aí, o joinha, beleza? E aquele teu amigo que tá querendo montar o PCzão barato na China lá, já manda esse vídeo pra ele, irmão. Assiste essa parada aí. E não esqueça de seguir aí o Telegram, se inscrever no canal para ficar por dentro de mais detalhes e saber a direção certa pro teu sonhado PC Game Setup Gamer, né? Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Windows 10, Windows 11, pacote Ops, tudo na descrição com aquele pressão. E não esquecendo daquele descontão do teu parceiro de 25%. Mas, Brunão, é muito difícil pra eu ativar essa parada aí. Ah, meu camarada. Primeiro você vai aproveitar o descontão, né? Com o cupom do seu camarada aqui. Depois, com a chave em mãos, você vai clicar com o botão direito em este computador, propriedade, e pra finalizar, clica em ativar chave do produto. Pois bem, pessoal, você já deve estar sabendo ou não, né? Ou tá sabendo aqui em primeira mão, que acaba de sair aí um borburinho, né? A gente já vai falar sobre isso. Que a fazenda acaba com a isenção dos 50 dólares para compra no exterior. Você sabia aí que a ideia do Remessa Conforme era de até 50 dólares você ser isento do imposto de importação e ia ser só o ICMS dos 17%. É, aí tava até com... Tá tendo uma briga ainda pra melhorar, pra colocar esses 50 pra 100. Mas aí vem de 50 pra 100, não. De 50 pra zero. Aí não vai mais valer a pena você importar da China. Aí o AliExpress vai ter que se virar pra vender no Brasil. Mas calma, não vamos pensar no futuro. A gente ainda está no presente. Então, pessoal, pra vocês entenderem, primeiro, onde saiu, quem tá falando, né? Eu, cara, desde ontem à noite que saiu, né? Eu vi no Adrenaline. Você vê aqui na tela que eu fiz uma pesquisa aqui no Google, fim da isenção, né? Joguei aqui também no Google Trends, que é onde tem todo o termômetro de pesquisa e tudo mais. E já está com aumento repentino aí, ó, a isenção dos 50 dólares. E na pesquisa aqui do Google a gente já acha alguns vídeos, até mesmo com a data anterior. Mas, cara, eu fiquei pesquisando ali de onde que saiu, né? Qual foi a nota oficial de onde essa galera tá tirando? Pois bem, aí eu achei aqui o Adrenaline, que é confiável, né? A gente sabe que o Adrenaline é confiável. Esse metrópole, eu confesso pra vocês que eu não conheci. Então, a gente entrando aqui no Adrenaline, né? Aqui, ó. Ministério da... Ministério, né? O Ministro da Fazenda encerra a isenção de 50 dólares em compras do exterior. Decisão visa alavancar a arrecadação e equilibrar a conta pública, né? Estão dizendo que tá com rombo e tudo mais e precisa ser... Enfim, não vamos avaliar isso, não vamos avaliar assim a nossa situação, né? Que a gente tem que olhar pra gente. Ficar olhando pra política. Não tem uma dica aqui no meio, meu querido. Ficar olhando pra... Ficar se vitimizando aí pra política, tu vai se lascar, irmão. Pensa em você. Anunciou, né? O... A Dade aí anunciou nessa quarta-feira, dia 9. Ontem, né? Tô gravando aqui, 9 horas da manhã da quinta-feira, dia 10. O fim da isenção da alíquota de importação, né? Que seria isenta. A gente não pagaria importação só o ICMS, né? De sites de venda do exterior. Como o Shen e AliExpress. Aqui, até mesmo aqui no Metrópole, ele nem fala de AliExpress. Mas tá na mesma pegada, né? Como o Shen e o Shopee. Então, soltou primeiro aqui no Metrópole. Inagulou na sequência, saiu do Adrenaline na mesma pegada. Mudou aqui o nome da loja e tal. Calma, não estou julgando o caráter do Adrenaline, pelo amor de Deus. A medida divulgada pelo ministro da Fazenda, né? O Haddad, parlamentares, passou em vigor de imediato e tem como objetivo fortalecer a arrecadação pública, contribuindo para o equilíbrio contra o país. Beleza. Isso aqui tá explicando toda a situação, né? Aí tá dizendo que a medida seria fixar nos 34, que seria distribuídos entre 17 e 17 do ICMS, né? De imposto federal. Aí tá uma mudança, como eu já falei pra vocês, né? Tal mudança aumentaria significativo nos custos dos consumidores. Cara, na minha opinião, perderia total sentido aí a compra fora, né? Aí teria que esperar trazer os produtos pro Brasil, enfim. Aí tá dizendo aqui que a proposta do governo é pra fechar o rombo e tal. Só se você quiser, cara. Se você quiser ler, é só entrar aí no adrenaline.com.br. Tá logo ali no primeiro artigo. Aí tá dizendo tudo. Pessoal, o que eu queria dizer com isso aqui, né? De novo. Não estou aqui pra julgar o Adrenaline. Jamais. Cara, confio pra caramba no trabalho dos caras. A gente confia já há muitos anos. Mas eu não achei a fonte, né? Geralmente tem as fontes e tal. Eu não achei a fonte. Tanto daqui, do Metrópole, não tem a fonte. Quanto o Adrena também não tem, né? Então, cara, eu fiquei pesquisando ontem à noite. Fui dormir tarde olhando isso. Hoje de manhã, eu levantei cedo aí, vocês sabem. Telegram, já falei com vocês mais cedo ali. Já vim. Fazia de novo a pesquisa. Aí a gente acha aqui um bahia.ba, né? Uns sites que a gente não conhece. E assim, cara, vamos lá. Isso pode acontecer? Cara, eu não duvido, não. Não duvido que isso possa acontecer, né? Tem uma pressão bem grande no mercado interno aqui também, né? Vocês sabem aí que as grandes empresas têm grandes influências. Mas assim, queria fazer uma analogia, né? Até, assim, sair um pouco desse assunto. Foi até coincidência eu toco a camisa do Vascão aqui. Mas eu queria até falar com vocês, cara. Tipo assim, o Vascão tá em alta o quê no meu time? Cara, eu gosto de buscar as paradas sobre o meu time. E o que que tá em alta? Contratação. Pra quem não sabe de futebol, né? Pra quem não entende, o Vasco tava na merda financeiramente quase falhando. Falido, quase falido não, falido. Aí veio, virou o SAF, uma empresa comprou aí. Essa empresa milionária, agora bilionária, né? Cheio da grana, comprou o Vasco, pá! Os torcedores estão aqui esperando contratações. Jogadores que já não tem há muitos anos, né? Então a gente está no hype de querer ver contratações do Vasco. Desde o início do ano. Eu tô, todo vascaíno tá, o vascaíno tá assistindo aí, pode confirmar. Então a gente vai pesquisar. Cara, de novo, porque tem uma adrenalina no meio. Cara, eu confio cegamente nos caras. Caras são, tipo assim, tem uma força. Mas cadê a fonte, né? Como eu também tô, abri um vídeo com isso, fiz uma chamada chamativa, né? Aí também tô querendo falar sobre o assunto, também tô querendo me beneficiar do assunto, né? Mas estou aqui, cara, até onde o meu conhecimento me permite. Fazendo as minhas pesquisas aqui pra poder trazer uma informação concreta pra você. E dessa analogia, eu estou tirando o quê? Tá, você colocou a analogia do Vasco e ainda não entendi. Que, cara, muita gente botando o jogador. Cara, que o Vasco pegou esse, que o Vasco pegou aquele. Tu clica aqui, clica ali, clica ali, clica ali. Em toda essa novela, desde o início do ano, né? Eu já tô vacinado quais são os canais que realmente estão falando a parada concreta. E outros que gostam de se beneficiar do assunto em alta, tá? Então eu já tenho ali, eu gosto muito do Atenção Vascaínos, né? Até mesmo o Globo.com. O Globo.com, ele meio que bota pouca coisa. Mas tudo que bota lá é verdade, né? Eu odeio a Globo. Mas no quesito esporte ali, os caras são profissionais. De novo, não dizendo que eles não são. Mas assim, vamos esperar. Eu fiz a pesquisa, fui lá no Globo.com, no G1. Fui ver. Cadê um assunto tão sério desse e ainda não... Então vamos aguardar, rapaziada. Eu acho que não é momento de alarde. Eu gostaria muito que tivesse a fonte. Cadê? De onde saiu a nota? A nota que saiu isso aí, a nota oficial, pra gente poder debater. E assim, assim que sair, aí sim eu venho aqui colocar a minha opinião sobre o caso. Falar sobre estratégias que a gente pode fazer, que a gente não pode. Dar a notícia, né? Mostrando aí, olha só a fonte aqui, bonitinha. Então, não é momento de se desesperar. Vamos aguardar. Se realmente sair, se realmente se for... E outra, pode... Outro detalhe aqui. Pode realmente ter saído, né? Essa nota. Pode ter a fonte correta ali, não tá claro pra mim. Pode não tá claro pra mim. Mas pode ter a fonte. E isso pode mudar, né? A gente, pô, é o povo contra... Quem manda é o povo, né? Lógico que é uma guerra. É árduo, não é simples assim. O lado de lá é forte também. Tudo pode acontecer vindo de lá, né? A gente sabe disso. Não tem piedade, né? Ah, os caras vão sofrer. Vão parar de importar os íons da China. Um pouco se lixando. Mas, como até esse caso, né? O próprio Remessa, que ainda não tem nada definido. Tá definido, mas ainda... Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando. Não era agosto? Vários produtos agosto aí, a gente comprando, passando. Então, cara, nada definido ainda. Tá se mexendo. A gente tá vendo que tá se mexendo. Algumas coisas estão acontecendo. Mas ainda é... Não deixa de ser mais um, zoom, zoom, zoom. Mais um capítulo dessa guerra. Beleza, meus queridos? Cara, acompanha o Telegram aí. Se inscreve no canal. Que assim que sair, que tiver alguma coisa nova, eu vou trazer aqui pra vocês. E as oportunidades também, né? Acabou de chegar a peça aí, né? Que vocês viram aí. Comprei dia 2 de agosto. RX 5600 XT, né? Ia fazer o vídeo dela hoje aqui, né? Vai sair segunda-feira. Já estamos com um projeto de PC pequeno. Que diziam, passou também hoje. Tive a notícia aí que já passou a minha memória. Comprei a memória, foi em final de julho. No vídeo de ontem eu falei, ficou enroladinha um pouquinho. Já saiu da alfândega, já liberou. Então já são quatro que eu comprei agora e já estão liberados. Placa de vídeo. Kitzinho. Tem um processador, 2600 liberado. Aquele headsetzinho sem fio da Logitech também tá liberado. Tudo no vídeo de ontem. Veja o vídeo de ontem. Então assim, tá ok. Tá ok. Mas vamos trazer. Vamos trazer. Então não esqueça de se inscrever no canal, Telegram, pra ficar por dentro de tudo. Beleza, meu queridão? E qualquer parada, qualquer novidade, a gente já pode começar a esquentar nos comentários aqui no YouTube e lá no Telegram também. Fica com Deus. Forte abraço. Beijocas no seu coração. E valeu. Oh, this is you crazy mother.